Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as novidades do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Um dia depois das declarações do goleiro do Lanús, Nauel Lozada, o lateral esquerdo Marlon comentou sobre o favoritismo apontado ao time argentino pelo adversário. O jogador evitou polêmicas, mas considera que a afirmação pode ter tido o objetivo de desestabilizar do Cruzeiro ou tirar a pressão do clube de Buenos Aires nas semifinais da Comebol Sul-Americana. Não adianta só falar ou pedir lá para cima, se não executar. Temos total consciência do que fazer. Não se define num jogo. Acredito que esse tipo de mensagem é para desestabilizar ou tirar pressão do adversário. Mas a gente sabe que, com muita humildade, podemos conquistar nosso objetivo, disse o lateral a Globo, em entrevista. Marlon disse entender a declaração do jogador do Manus. Contudo, ele confia no Cruzeiro nos jogos dos dias 23 e 30 de outubro. O Cruzeiro prepara uma ação na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, CNRD, para cobrar do Internacional o pagamento de valores referente às compras dos direitos do atacante Wesley e do Meia Maurício. De acordo com o dono do clube, Pedro Lourenço, o time gaúcho deve 7 milhões de reais por Wesley e ainda tem pendências em relação ao Meia Maurício, hoje no Palmeiras, mas vendido pelo Cruzeiro ao Inter. Vamos entrar na justiça. O Inter nos deve um valor de 7 milhões de reais. E ainda deve pelo Maurício. Eles não pagam ninguém. E eu estou pagando, o Wesley, para o Palmeiras, disse Pedro em entrevista para a Rádio Itatiaia. O Internacional nega a existência da dívida de mais de 7 milhões de reais com o Cruzeiro. O clube gaúcho considera que existe apenas o atraso na parcela de julho, no valor de 2,8 milhões de reais. O Inter garante que tentou renegociar com a Raposa, diante das dificuldades financeiras impostas ao clube por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, entre abril e maio. E aí, torcedor, na sua opinião Pedro Lourenço está correto de cobrar na Justiça Internacional? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!